Fala aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pelos 11 E bem galera, no vídeo de hoje eu finalmente voltei aqui Nesse tanto tempo que eu tava fora na galera toda, eu volto aleluiamente Bom, e esse vídeo de hoje é pra explicar pra vocês o que está acontecendo no canal Porque eu não fiz os vídeos O próximo vídeo é o vídeo de número 100 O que eu vou fazer, os especiais e blá 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 Bom galera, primeiramente, pra quem não sabe Esses últimos 15 dias eu estava viajando, estava fora E por isso não teve vídeo no canal Eu não avisei no Facebook, nem no Twitter, no YouTube Eu tinha avisado só que só na descrição do vídeo passado Foi aquele vídeo de Minecraft lá que na verdade já está programado para ser enviado E... Então ele foi enviado e eu coloquei na descrição Porque eu não tive tempo de fazer outro vídeo antes de eu viajar, pessoal E... Uma notícia ruim que aconteceu é que... Como eu posso dizer? Eu cheguei de viagem ontem... Viaja não, viagem ontem E... Infelizmente eu fiquei sabendo que... O mascote do canal que vocês conhecem, que o nome dele é Dudu Ele infelizmente morreu, galera Sim, mas não por culpa da gente, nem por culpa nossa Foi por culpa do próprio Pet Shop Que o pássaro não tinha nenhum ano E esse pássaro durou em média de 10 a 16 anos, por aí Foi por culpa do Pet Shop mesmo O pessoal diz que eles estão muito tristes, blá 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 Mas infelizmente ele se foi, galera Por isso que eu não estou falando com aquele tom de animação tão grande Pra quem não sabe, eu tinha os dois, né O Dudu, que era o mascote do canal E o Edu, que tá aqui comigo, que é a minha co-opsita E... Infelizmente o mascote se foi, graça, essa droga do Pet Shop Mas fazer o que, galera? A vida continua E a gente tem que ir pra frente Mas fazer o que, né? Então O... Esse vídeo Era pra ser o vídeo de... É o vídeo número 100, galera Mas não é esse Vai ser o especial Eu vou fazer o especial de 100 vídeos Não vou deixar passar seco, não Eu vou fazer o especial Provavelmente eu vou começar a gravar isso aí No sábado, aqui agora Não sei, algum dia aí Eu vou começar a gravar Mas vai ser o especial Que não vai ser em um vídeo só Que eu acho que vai ficar meio grande Pelo que eu tô planejando fazer Então vai ser várias partes do especial E não vai ser exatamente o vídeo número 100 Que esse daqui vai ser os vídeos um pouco mais pra frente Mas Até lá Eu com certeza vou colocar mais vídeos Eu vou tentar agora Reestabelecer o meu tanto de vídeos no canal Colocar bastante vídeos aí Que a gente Oi, do pai de ficar meu tio Do headset Que a gente reclamando aí Onde é que estavam os vídeos antigos Por que que eu não tava colocando vídeos tudo Então essa é a razão, galera Eu tava viajando Eu vou preparar o especial de 100 vídeos E agora vai voltar aos vídeos normais Eu vou tentar colocar um por dia Mas não prometo pra vocês E eu também vou fazer um teste Com os vídeos que é Como eu posso dizer Eu vou colocar ele no formato FLV Ou seja, eu vou renderizar em MP4 E converter pra FLV Por que que eu vou fazer isso? Porque todo mundo sabe que a minha net é uma porcaria E daí você vai pensar Ah, mas aí o vídeo vai cair de qualidade e tal Mas não vai, galera Por causa aqui, pensa comigo Eu envio o vídeo em MP4 Ou em MPEG Dependendo das vezes Daí demora 8, 16 horas Pra eu enviar um vídeo Daí o YouTube converte isso aí Pra FLV Ou seja, eu tô desperdiçando qualidade de vídeo Então eu vou enviar em FLV Que vai ser bem melhor Vai demorar menos E vocês vão poder ver o vídeo mais rápido E não vai cair a qualidade E assim vai ficar muito melhor o vídeo Então, galera, eu acho que é Por enquanto é isso Eu vou ficando por aqui É só isso que eu queria avisar pra vocês Agora vai voltar o canal ao normal Vai mesmo Os vídeos de Minecraft eu vou continuar também Mas eu agora vou dar preferência aos vídeos de COD Eu vou voltar com a série da RTG com escudo Que vocês estão esperando Do RTG com a Bista vai continuar E do Minecraft também vai continuar Essas são as três séries que a gente tem no canal Então, o canal cresceu muito Bastante nesses últimos dias aí Muito obrigado a vocês Sejam todos bem-vindos aí inscritos novos Eu não gostaria de dar vocês logo Essa mensagem triste aí Que aconteceu com o mascote no canal Bem aí no primeiro vídeo Talvez vocês estejam vendo Mas fazer o que, galera? Acontece que eu tinha que avisar vocês Então é isso Não esquece de deixar aquele seu like favorito Pra ajudar na divulgação Que pra quem não sabe Favorito ajuda pra caramba Que o YouTube conta com dois tipos de avaliação, né? Pra colocar seu vídeo em alguma categoria Que o seu vídeo tem 48 horas Pra entrar em alguma categoria no YouTube Primeiro, segundo, terceiro, milésimo, milionzésimo E então Como ele tem 48 horas Ele vai contar com duas coisas A quantidade de exibição E os favoritos O like não ajuda em nada O comentário também não tá ajudando em nada Mas a galera continua comentando Continua dando like Não pare de dar like por isso Mas é só pra explicar pra vocês Que o favorito adianta sim e muito O favorito é uma coisa muito boa E acho que a maioria do povo Acho que não serve pra nada Então, muito obrigado a você que assistiu Não esquece de deixar aquele seu like favorito Por favor, se não é inscrito no canal Se inscreva aí Para não perder os próximos vídeos E tudo mais, galera Então é isso daí Um abraço pra vocês E fui, galera Devo tomar cuidado ao carregar esse dispositivo Para o caso de algum acidente com lâminas E aí E aí E aí E aí